Isso era mais um videozinho pra vocês Tô indo viajar aqui ó, só bora Vou mostrar aqui pra vocês e é isso Música Peraí que eu acho que tinha mais um carro, não tinha não? Vai, vai, faz aí, faz aí o lounge Não, espera o campo Você vai sair daqui e se pega aqui Tá porra Mó, para Tá porra, viado, deu maior tranco, tio Tá maluco, mano Caralho, dá hora, viado Viva, não vai xingar? Para Para Caralho, sério, não, deixa eu ver Peraí Rapazes, acabamos de chegar aqui ó Tô indo pro barco já Vou fazer um surfzinho, vou mostrando pra vocês A gente veio rapidão, que já tava tarde Tava esperando o pessoalzinho E aí, a gente já veio de lado pra cá Vamo Ai, caralho Ai, caralho E aí, caralho Do que Tchau. 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 Tchau.